O sargento da polícia militar, Sandinei Batista, sofreu um acidente durante uma prisão. Na hora que ele foi prender um homem, a algema acabou entrando na mão dele. A família ali estava meio revoltada, houve uma resistência e acabou culminando nesse acidente. A mão dele ficou bastante machucada e ele veio aqui para o gol, foi socorrido e parece que perdeu muito sangue. O tenente Kleber participou disso, viu tudo o que aconteceu e vai contar para a gente como que foi. No momento que foi fazer a abordagem, esse indivíduo estava na porta da residência dele. E a família veio para cima da guarnição e quando o policial tentou fazer o algemamento dessa pessoa que estava, inclusive, cometendo crime, a família interviu e houve luta corporal e nesse instante a algema, conforme foi mostrado aqui, o jeito que ela é fabricada, ela quase transfixou a mão do PM, causando lesão nele, classificada como de natureza grave. Esse PM veio a perder sangue e nesse instante a gente tomou as devidas providências no sentido de socorrer ele para evitar maiores sequelas. Perigoso, tenente, esse tipo de coisa? A algema, esse acidente é um acidente, digamos, muito difícil de acontecer. Ele é um acidente muito difícil de acontecer. Mas, infelizmente, aconteceu com o nosso colega de trabalho, tendo em vista que ela tem um sistema de trava, como se fosse uma serrilha. E foi justamente essa trava serrilhada que veio a ferir a mão dele. E ele diz que ele clama estar sentindo muitas dores, mas ele foi medicado. Ele será afastado do serviço por uma semana e será avaliado novamente se terá condições de voltar ao trabalho após essa uma semana de afastamento. E ele diz que ele é um acidente.